Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aok, professora de língua portuguesa e hoje teremos uma aula para compreendermos o gênero jornalístico notícia, que é muito presente em nossas vidas. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Trabalha a habilidade da BNCC EF06-LP02, que diz estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia. Há apresentações feitas, agora sim. Vamos lá? Na última aula, falamos sobre fotojornalismo e como a relação das imagens está associada à nossa prévia compreensão dos acontecimentos e nos causa um impacto. Vocês lembram? Hoje, veremos o gênero jornalístico da notícia. Afinal, somente as imagens não são capazes de informar todos os detalhes de um evento, apesar de contribuírem muito com as suas informações e referências contidas. Notícia é um texto em linguagem verbal, formada por conteúdos verdadeiros de caráter informativo e relevância social. Isso significa que ela tem um curto prazo de validade. Assim, as informações transmitidas são para consumo imediato, pois estão sujeitas às alterações com o transcorrer do tempo. As notícias circulam não somente nos jornais e revistas impressos e digitais, como também nas redes sociais. elas se utilizam de manchetes, títulos em destaque nos meios de comunicação impressos, chamadas no telejornalismo e das imagens para atrair o público-alvo e ou acrescentar informações que perderiam valores caso não fossem mostrados. Afinal, como já vimos, uma imagem vale mais do que mil palavras. As notícias, em geral, trazem dados e informações que serão apurados no gênero reportagem. Se vocês não conhecem ou ficaram em dúvida quanto a isto, não se preocupem. Falaremos sobre os outros gêneros jornalísticos nas próximas aulas. Os textos do gênero jornalístico pertencem ao tipo textual dissertativo e, por isso, podem ser argumentativo, expositivo ou opinativo. As notícias pertencem à categoria do texto dissertativo expositivo, isto é, possui o objetivo de dar ciência dos fatos sem a interferência explícita do posicionamento daquele que escreve. Por isso, terá uma linguagem em terceira pessoa do discurso, a fim de manter o distanciamento. Seguirá a norma padrão, preconizada pela Norma Gramatical Brasileira, NGB, e se utilizará de um vocabulário simples, comum ao cotidiano, para que todos possam ter acesso e compreensão do assunto tratado. Além disso, será caracterizada por ser um texto curto, dividida da seguinte maneira. Título é a manchete. Introdução é a exposição do fato ou acontecimento. Desenvolvimento é a situação e exposição dos dados verídicos que comprovem como transcorreram os fatos já indicados na introdução. Conclusão, finaliza o evento com as informações contidas até o momento da publicação, para que o público-alvo tome ciência dos fatos e reflita criticamente sobre o assunto. É muito importante ressaltar que não existem textos totalmente imparciais e isentos de opinião, pois as escolhas que fazemos quanto aos termos lexicais usados, o nosso vocabulário, substantivos, adjetivos, verbos e adverbos, refletem os nossos valores e crenças. Observe essas capas de jornais e como as imagens e as manchetes que foram utilizadas para noticiar o mesmo fato quando o Flamengo foi campeão. Agora, vamos comparar essas duas? Música 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 Na primeira, há apenas um destaque na manchete, usando cor diferente a palavra super, sem grandes referências ao time e ao título. Além disso, a imagem escolhida mostra o time todo, sem mostrar a taça do campeão. Já na segunda, a atenção volta-se à manchete, Mengão Supercampeão, e também há o destaque à palavra super, que está em maior tamanho da fonte usada. Além disso, há um jogo de cores, dourado da taça e amarelo na manchete, e a imagem escolhida é de um jogador segurando a taça. E aí, qual notícia que valorizou mais o título conquistado pelo time? Se você respondeu a segunda, acertou! Agora, vamos ler essa notícia juntos e refletir sobre as suas partes. Legenda Adriana Zanotto 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 Via Dutra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto